Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje eu separei um tema onde nós vamos refletir juntos. Se nós estamos despertos ou empurrados pela aceleração do tempo. No comando do som, Pedrão aqui para fazer tudo chegar bacaninho e redondinho para vocês. Está mexendo no ar-condicionado aqui para mim, ele sempre fala, pô, Newton Schultz é muito calorento. Quantos graus está aí, Pedrão? 19 graus, ele falou. Vocês acham que isso é muito frio para mim? Olha, que a minha descendência germânica está ótimo, 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 ótimo. Brincadeiras à parte, esse sempre é o clima aqui da gente, bem descontraído, não é uma coisa hermética, fechadona, toda cheia de protocolos. Aqui, quando a gente está presente, com o programa Caminhos da Consciência, é sempre solto, sempre na brincadeira. E eu tenho que entrar sempre que nem um rojão aqui, rapidinho, porque o Pedrão olha para mim, quando eu apareço na porta, ele fala, um minuto, um minuto, um minuto, e eu tenho que entrar correndo. Mas tudo brincadeira, conheço o Pedro já há quantos anos aqui já, né, Pedrão? Quanto tempo você tem de rádio já aqui, Pedro? 10 anos, então eu conheço 10 ou 15, 10 anos, 10 anos, pouquinho mais, pouquinho mais. Mais ou menos o tempo que eu tenho aqui também. Então é isso, gente, vamos conversar sobre esse tema interessante. Vocês não percebem que tudo está acelerado? O que seria essa aceleração? Nós já estamos agora entrando em junho. Parece que eu fiz uma palestra aqui na Rádio Mundial sobre o Ano Novo Astrológico ontem. Isso foi em março. A virada do ano também. Daqui a pouco nós já vamos estar no Natal e entrando no ano de 2020. Mas que aceleração é essa? O que acontece que a gente tem essa sensação que tudo está passando tão rápido? Claro que eu estou falando de uma forma generalizada. Tem pessoas que já estão mais calmas, mais relaxadas. É aí que nós vamos conversar no programa sobre isso que existem aspectos que nós podemos entender um pouquinho sobre essa aceleração do tempo. Claro que eu vou trazer aqui o conhecimento que está embasado na sociedade brasileira de obiose, onde nós temos a sabedoria iniciática das idades, que nós tivemos o nascimento de alguns seres no ano de 1900, que nós vamos comemorar essa efeméride maravilhosa, que vai, na verdade, correspondente a uma semana, que vai do dia 1 ao dia 8 de julho, que eu sempre, nessa semana, eu venho aqui, nessa primeira semana de julho, e eu converso sobre o nascimento desses seres que modificaram, alteraram todo o processo vibracional do planeta Terra. Ou seja, seres correspondentes a uma realidade futura da humanidade. Então, com isso, nós temos esta aceleração. O que eu sempre digo, já dei um ano como uma base para a gente refletir, 1900. Quando a gente começa a refletir sobre este momento que representou o nascimento desses excelsos seres, que na sociedade brasileira de obiose, nós sempre comemoramos, fazemos cerimoniais em relação ao nascimento desses seres, eles mudaram e alteraram todo o processo vibracional do nosso planeta. Por quê? Porque eles representam diretamente seres associados a um quinto sistema evolutivo. Então, todos nós, agora que a gente já começa a compreender por que essa aceleração, todos nós estamos recebendo esta pressão. Nós estamos recebendo os inflúvios desta energia, deste quinto princípio, porque hoje a humanidade ainda está crucificada no quaternário, mas nós estamos respirando esse quinto princípio, que representará, no futuro, para uma fácil compreensão, um quinto reino, que nós podemos chamar de reino angélico, ou ser humano galgando já como o início dos primeiros passos, do que representa a energia de um quinto reino, porque hoje nós temos minerais, vegetais, animais e seres humanos. Então, nós já estamos respirando, já estamos vivendo, já estamos experienciando tudo o que representa o impulso desse quinto princípio. Quando eu disse o ano de 1900, você começa a meditar na história humana, quantos séculos a humanidade ali ficou andando a cavalo, travada no sentido da evolução, principalmente na tecnologia, e no século passado, o que nós conseguimos? Nós conquistamos até o espaço. Nós temos sondas, nós temos várias formas de interagir com toda a energia do universo. O ser humano fez, assim, avanços tecnológicos no sentido da captação desse quinto princípio e trouxe para o processo evolucional muitas coisas que representariam o futuro. Mas, na verdade, esse futuro, que nós começamos através de um saque contra o futuro, trazer todas essas energias para o momento atual, esta energia do futuro foi uma providência divina, porque nós estamos atrasados. Nós já deveríamos estar na cronologia do nosso tempo e da nossa evolução humana, já com esse quinto princípio plenamente manifestado. Então, daí que a gente sente essa aceleração do tempo. Esta aceleração, que foi medida, inclusive, por um ser, por Schumann, que ele colocou que existe um pulso que está associado às frequências baixas do campo eletromagnético da Terra, correspondente ao que nós chamamos de saudável, 8 Hz. Mas a humanidade, hoje, esses 8 Hz saudáveis dessa medição de frequências baixas, nós estamos, no mínimo, calculo eu, em torno de 13. Então, existe um pulso que está acelerado. Como que você entenderia isso? Quando você está relaxado, você está tranquilo, o seu coração, ali, ele está batendo, está com pulso cardíaco normalizado. Se você corre, se você acelera, o que ocorre? Naturalmente, esse pulso vai aumentar. Então, você fica com a sua pulsação mais forte. É o que nós estamos experienciando agora. Por isso que eu coloquei, como tema do programa, para a gente refletir sobre isso, se nós estamos despertos ou empurrados. As pessoas que estão despertas estão conectando esta vibração, ou este pulso, esta pressão desse quinto princípio, que seria a implementação de um quinto reino, que está, na atualidade, entrando como uma energia vibracional dentro de cada um de nós. E quem está conectado com esses valores, trabalhando o seu conhecimento, trabalhando o seu quaternário, que representa sua mente e sua emoção, a energia vital que alimenta o seu corpo físico e seus próprios atos. Então, essas pessoas que estão conectadas, elas já estão fazendo com que a energia embrionária do seu anjo interior comece a refletir de uma forma exterior. Para quem acompanha o meu programa aqui, sabe que eu falo constantemente que todos os mestres da humanidade sempre recomendaram para nós. Olha para dentro, faça um silêncio, faça uma meditação do mundo exterior, porque ele é um reflexo do seu mundo interior. Aí que está a beleza do momento atual. Aí que nós temos também dois pontos, porque nós temos o princípio da polaridade que está em tudo. Se há luz, tem sombras. Se tem sombras, tem luz. Isso faz o nosso processo evolutivo. A humanidade, ela evolui através das crises, através das realidades transformadoras, que vêm, infelizmente, de uma forma muito rigorosa, porque seríamos como se todos nós, seres humanos, não estivéssemos fazendo como filhos o nosso papel, aí vem aquela face que dá um... A face do próprio Deus, o grande arquiteto do universo, que dá um cutucão na gente, para a gente continuar a nossa evolução. Então, as pessoas que estão despertas, estão começando a sentir, captar, entrar em sintonia com esta força, e com isso o que ocorre? São pessoas que já estão exteriorizando esse quinto sistema evolutivo do futuro. Mas, como eu disse, através da lei da polaridade, existem pessoas que estão imersas totalmente nos problemas. Então, essa aceleração, o que ela faz? Ela causa problemas. Seria como se você fosse. Por isso que eu coloquei esse tema para nós desenvolvermos. Em vez de elas estarem despertos, com toda essa aceleração, elas são empurradas. Então, são pessoas que são puxadas por esse ciclo evolucional, e elas vão através dos tropeços. Por quê? Porque elas não têm o ritmo que representa a formação desse quinto princípio. Não é que você tem que sair correndo. Eu não estou falando de uma energia física. Eu estou falando de uma energia vibracional que impacta todo o nosso quaternário. Então, em vez da pessoa entrar neste pulso, no sentido de compreender que nós estamos atrasados, temos que criar, temos que fazer um novo mundo, temos que trabalhar paradigmas diferentes com as nossas energias mentais, emocionais e com as nossas realizações, essas pessoas ficam travadas, elas ficam condicionadas no velho ciclo e elas são empurradas. Aí surgem, como eu disse, vibracionalmente, vários problemas que são projetados em relacionamentos, parte financeira, saúde, etc., porque elas não estão aprumadas com esse pulso que pede de uma forma imediata a formação desse quinto princípio. Então, qual a dica que eu daria para todos vocês que estão me ouvindo? Procure sair desta ilusão que nos é colocada através de valores culturais, valores que rechaçam o verdadeiro conhecimento humano para que a gente aprenda quem fomos nós, quem somos e quem seremos, aí que as escolas de iniciação, como eu cito sempre a que eu pertenço aqui, que é a Sociedade Brasileira de Obiose, ali nós estudamos a antropogênese, a cosmogênese, para entender toda essa ordem. Daí, através dos meus estudos e do conhecimento que me foi passado, através do legado maravilhoso do professor Henrique José de Souza, que é o patriarca da Sociedade Brasileira de Obiose, esse é o nome atual, ela já teve outros nomes, ele ficou presente aqui na face da terra com a sua esposa, a dona Helena, de 1883 até 1963. Depois disso, ele saiu do contexto evolutivo no sentido físico, mas, obviamente, a projeção de todo o conhecimento, de todo o legado que ele nos deixou, está ainda perpetuado, de acordo com a possibilidade humana, ali das organizações, que são os departamentos que temos, a possibilidade de todos nós ficarmos conectados a estes valores da antropogênese e cosmogênese para estarmos afinados, conectados e principalmente despertos com os acontecimentos para que o quinto princípio esteja presente dentro de nós. Então, todos nós temos este anjo interior, este anjo interior, anjo é consciência, gente. Quando nós falamos a palavra anjo, quer ver como vocês vão entender melhor esse sentido? Anjo quer dizer mensageiro, numa tradução direta, mas mensageiro em que sentido? Tudo isso é simbolismo. Eles são os emissários vibracionais desses ditames colocados, vamos dizer de uma forma mais mística, Deus, independente da sua religião. Então, eles trazem esse processo vibracional para que isso seja implementado aqui. Então, quando eles trazem esta sintonia, essa força, essa frequência, e isso se projeta dentro de nós, nós estamos prontos e gravíticos para colocar o nosso anjo interior para fora, através de atos, através de realizações. Isso nós chamamos popularmente do quê? De espiritualidade. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é conhecimento colocado em prática, transmutado em sabedoria, representa o amor com altruísmo, com fraternidade. Todos nós meditemos agora se todos os seres humanos tivessem, desde que nascessem, uma educação com os preceitos do que hoje nós chamamos de uma verdadeira iniciação. Então, esta força, esse conhecimento, desde pequenininhos, eles já seriam trabalhados engendrados na educação humana. Com isso, se fosse de uma forma geral, o planeta seria o verdadeiro paraíso, porque tudo ocorre aqui. E este paraíso, ele seria formado pelas próprias vibrações dos seres humanos, que, através do conhecimento, da sabedoria, do amor, da fraternidade, e principalmente do altruísmo, todo mundo iria compartilhar o que possui de bem, de bom e de belo, e com isso nós teríamos um planeta fantástico. Mas como nós estamos, aí que eu disse, que são as pessoas que estão sendo empurradas, como nós estamos rechaçados por um condicionamento criado por várias situações sociais, situações culturais, costumes antigos que devem ser reciclados e reformulados, aí você tem essa manifestação direta em vários pontos do que nós chamamos de sociedade, nós ficamos absolutamente condicionados para captar ou mesmo ficar despertos com todo esse processo vibracional que chega a nós. Quando esses seres, voltando para o que eu falei no início do programa, esses oito seres, porque foram sete, ocasionando como síntese o ressurgimento ou renascer de um oitavo princípio, que esse oitavo seria como se fosse a mãe divina desses sete anjos que nasceram no mundo humano. Repetindo, se você gostou do assunto, sempre na primeira semana de julho eu faço o programa sobre esses seres de uma forma mais aprofundada, de acordo com o tempo que temos, aqui na Rádio Mundial. Então, basta você ficar conectado. Ou mesmo, como eu faço todo ano, se você entrar no meu canal do YouTube, se você for ali e colocar Newton Schultz, Nascimento de Sete Seres, 1900, aí ele tem um mecanismo de buscas e ele vai colocar você em sintonia com os programas que eu já fiz, que eu estou aqui há praticamente 15 anos, então você pode ouvir, mas eu sempre procuro atualizar de acordo com os acontecimentos. Então, esses seres, quando eles vieram para cá, eles trouxeram um padrão vibracional que ocasionou essa aceleração, que eu citei como exemplo também, a ressonância Schumann, que representa a medição, ou a possibilidade da medição, de entender esse pulso acelerado que nós temos nessas ondas ou nessas faixas que estão ligadas no campo eletromagnético da Terra. Quando eles nasceram em 1900, cada ano pode equivaler no sentido vibracional, novamente digo isso, no sentido vibracional, 10 anos. Então, de 1900 a 1901, no sentido vibracional, nós chegamos a 1910. 1902, 1920, 1903, 1930. Então, nós já estamos praticamente inseridos nesse sistema do futuro através desta vibração que traz a possibilidade daqueles que estão despertos de sentir esse chamado espiritual. Nós já estamos na proximidade do ano 3000, que no ano 3000, segundo as revelações do novo ciclo, 3005, precisamente, o planeta Terra terá grandes cataclismas, vamos colocar assim, onde nós teremos a implementação física direta e material do quinto sistema evolutivo. Nós teremos diretamente um novo reino colocado. Então, será, numa comparação, não colocando em detrimento nenhum reino, mas hoje o ser humano, independente de ser um ser humano desperto ou um ser humano que está sendo empurrado, do ser humano, ele é superior no sentido de consciência ao animal. O animal, ele cumpre a sua função perfeita do seu instinto. É um reino fantástico, maravilhoso, que está dentro do ser humano. O ser humano possui um estado de consciência acima do animal, não possui a inteligência instintiva. Possui, sim, mas ele traz a inteligência através do seu livre-arbítrio de conectar esta possibilidade do quinto princípio que está presente. Então, nós temos a comparação direta que este ser do futuro que será manifestado fisicamente nos, vamos lá, aproximadamente 3005 com grandes transformações que teremos aqui no planeta Terra, o ser humano olhando este novo ser ou este novo reino que estará presente que será o ensaio do anjo futuro, é a mesma comparação de um animal hoje com o ser humano. Então, hoje, você pega um animal, o animal não tem condição de dirigir um automóvel, de acessar um computador, é aí que eu digo a diferença da inteligência, não estou colocando em detrimento esse reino que é fantástico, todos são fantásticos, o vegetal, o mineral, cada um cumprindo o seu papel, mas hoje a evolução direta está no ser humano, então, todas as consciências divinas estão procurando o despertar do ser humano, que depois essa bola será passada, como eu disse, aproximadamente no ano de 3005, para estes seres do futuro, então o ser humano praticamente estará fechando a sua evolução no sentido do que pode atingir, e quando o ser humano se defrontar com essas consciências que já existem nos planos arquitipais, desses novos seres que estarão aqui presentes, o ser humano verá como ele opera as forças da natureza, como ele trabalha com o seu estado de consciência, e se sentirá um ser totalmente atrasado em relação a essa evolução. Agora vem outra chave que eu gostaria de deixar a todos. Como eu disse, pessoas que estão despertas ou empurradas, as pessoas que estão despertas através do princípio da reencarnação, serão as pessoas que trabalham hoje, serão estas que irão adentrar nesses novos corpos gerados por Gaia ou pela Mãe Terra, e serão os representantes desta força correspondente a um novo reino. Então você está criando este vaso, você está criando esta possibilidade de reencarnar nestes corpos diferenciados, nesses corpos que serão o ensaio do anjo do futuro. Não é que eles virão com uma consciência nova, o que virá é um corpo, porque o que migra é a consciência e não o próprio corpo físico. Então você tem a possibilidade de formar hoje, através, digo novamente, conhecimento colocado em prática, transmutado em sabedoria, um trabalho emocional fantástico de altruísmo, de amor, através de realizações diretas no mundo humano, você está fazendo o direito da reencarnação nesses corpos do futuro que hoje já se trazem presente através da energia vibracional do planeta. conecta a sombra, quem quiser, quando eu digo a sombra, as pessoas que estão ainda atrasadas no sentido de não querer adquirir conhecimento, atrasadas de não trabalhar a energia do altruísmo, a energia do amor em conjunto, porque o altruísmo também sem conhecimento se torna fanatismo e o conhecimento sem a fraternidade, o amor e o altruísmo se torna uma força manipuladora, que é o que mais acontece na atualidade. Então é isso, gente, nós estamos despertos ou estamos sendo empurrados? Analise a sua própria vida, observe como a vida está conversando contigo, então essas são as duas faces do grande arquiteto do universo, o criador ou Deus, são apenas nomenclaturas, que de acordo com a sua conexão, ele vai fazer com que você ande para frente, porque tudo sempre está em eterno movimento e mutação, por mais que você não perceba. Você entrou em sintonia comigo? Você falou assim, Newton Schultz, eu quero beber mais dessa fonte, quero entender melhor isso, eu sempre indico e recomendo aqui a Sociedade Brasileira de Obioase, que é a sociedade iniciática que eu pertenço, como eu disse no programa, nós temos ali o nosso patriarca com todo o ensinamento que ele deixou, e você pode fazer isso até na modalidade online, novos tempos, se tiver um departamento próximo a ti, melhor, se não tiver, você pode fazer online, manda um e-mail para a minha equipe, equipe, arroba, newtonschultz.com.br, o Newton Schultz, você coloca no Google, que ele mostra como se escreve, põe tudo junto, então, equipe, arroba, newtonschultz.com.br, informe somente a sua localidade ou o interesse mesmo de fazer online, eles irão te auxiliar. Pedrão, obrigado pela força, queridos ouvintes de mente e coração, agradeço sempre o seu carinho e sintonia, vamos juntos, porque está tudo sendo acelerado e temos que despertar. Grande beijo, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto